Bem, porque essa live de hoje é o quê? O que eu estou fazendo hoje com esse papo de mãe? Papo de mãe é para eu conversar, para eu conseguir trocar ideia com as pessoas que querem uma ajuda e a gente vai estar falando aqui, hoje, por exemplo, sou eu, vou falar coisas práticas, né? Hoje eu vou estar explicando sobre organização, como organiza a semana, como organiza o dia, como faz reunião de família, como fazem combinados, para poder ajudar na organização dos adolescentes, que os pais sempre reclamam, vocês estão sempre reclamando que, ah, meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo, é tudo, não estuda, quer só jogar videogame, então eu vou assinar de formas que deem para conseguir organizar isso dessa forma. Por quê? Porque organização, quando a gente está organizado, eu era uma pessoa completamente desorganizada, quando a gente é organizado, a gente melhora, organizar a vida do nosso filho, a nossa é do nosso filho, a gente consegue ter mais tempo, o dia tem 24 horas para todo mundo, quem é organizado usa melhor o dia às 24 horas, quem é desorganizado tem menos tempo, então quanto mais organizado você estiver, melhor você consegue resolver sua vida. Além disso, porque quando a gente está desorganizado, quando tem muita coisa para fazer, normalmente nossos filhos têm muita atividade hoje em dia, né, fica sem saber o que fazer, que horas fazer, que forma fazer, então causa ansiedade, né, às vezes, ah, eu tenho muita coisa para estudar, se não se organizar, realmente vai ficar desorganizado. Ah, eu quero fazer futebol, judô, balé, quero fazer música, teatro, estudar, jogar videogame, falar com a minha amiga, falar com o meu amigo, e como, né, quando a gente consegue se organizar, ter uma organização melhor, as coisas fluem de uma forma melhor, né, e aí você já vai saber o que você vai fazer, já vai ter aquela programação, e você é mais fácil também você criar hábito, né, porque os nossos filhos, a gente pensa assim, ah, mas ele nunca consegue dar continuidade, nunca consegue dar continuidade. Quando a gente cria hábito, é muito mais fácil a gente dar continuidade às coisas, né, você consegue fazer com que as coisas fluam e tenha uma continuidade. Beijo, Lívia, beijo, Elenha. Então, primeiro eu vou começar a ensinar como fazer a semana extraordinária. O que é isso? É você colocar numa planilha Excel, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, está aqui do lado, como se organizar a semana. Então, assim, você vai saber o que você vai fazer, você vai colocar lá o que seu filho vai fazer. Da hora que ele acorda, a hora que vai dormir, durante a semana toda. Óbvio, né, que nós somos seres humanos, o mundo não funciona da melhor, da forma que a gente imagina, que a gente cria, mas quando a gente tem o mínimo de organização, a gente vê que as coisas dão muito mais tempo. Por exemplo, o João, né, antes da pandemia, queria... Antes da pandemia, o João queria... Estava fazendo handball três vezes na semana, vôlei três vezes na semana, em inglês, psicóloga, personal, escola, ainda jogava videogame, ainda se divertia. Como ele conseguia isso? Com a semana extraordinária. E o que que isso fez diferença na vida dele? Por mais que ele estivesse cansado, eu estava até conversando com ele para ele mudar o que ele estava fazendo, porque ele estava fazendo muita coisa, dava para ele fazer. A gente conseguiu organizar de forma que ele conseguisse fazer aquilo, e estava dando certo, né, até a pandemia chegar. E com pandemia, ah, não precisa ter horário, não. Principalmente com a pandemia, né, com essa época que a gente está mais dentro de casa, as crianças estão sem escola, é o principal momento que a gente tem que estar organizado. Por quê? Porque você cria uma rotina, quando você fica... Nessa época você tem que ficar mais em casa, com quanto menos rotina, mais deprimido você fica, mais a criança fica com tédio, fica chateada, de saco cheio. Quando ela tem uma rotina, quando ela tem várias coisas para fazer, e ela sabe quando e o que ela tem que fazer, faz com que ela fique mais calma e as coisas funcionem de uma forma melhor. Tá? Então como é que vai fazer? Vai colocar lá, vai pegar ou no Excel ou no papel, não faz diferença, tá? Você faz onde você quiser, eu faço no Excel, mas quem não sabe fazer no Excel, faz num papelzinho. Você vai fazer o seguinte, vai colocar lá, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, tá vendo? Essa aqui era a semana do João antes. Então põe lá, o horário, o horário do ladinho, a hora que acorda, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, tá vendo? O horário que ele acorda, a hora que tinha que sair para o marista, a hora que ele estava no marista, a saída, o almoço, descanso, estudar, vôlei, jantar, estudar e dormir. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem tudo divididinho, e olha quanta coisa que o João fazia na vida dele. Sábado tinha personal, estudar, almoço livre, porque já que ele estava querendo fazer tanta coisa, ele ia ter que usar o sábado dele. Então, e aí o que acontece? Com essa organização dos dias, dos horários, ele tinha maior facilidade de conseguir, ele viu que ele precisava usar o sábado, se ele queria fazer tanta coisa, e como estruturou. Tem momento livre, tem momento de estudar, tem momento do personal, tem momento do lanche, do vôlei, de ler, de estar... E o que é bom você fazer isso junto com o seu filho? Primeiro que ele vê a quantidade de coisas que ele tem para fazer. Para a Flavinha, que eu estava explicando para ela hoje, um pouquinho antes da live, que é necessário ter um momento de refrescar a cabeça. Porque às vezes o pai, quando chega no ensino médio, fica achando... Vê o Wilson, Flavinha? Tem o Wilson que eu vou te ajudar depois. O que acontece? Fica achando, né? Os pais ficam achando que... Ah, não! Entrou no ensino médio. Aconteceu isso comigo, tá? Eu parei de fazer todos os exercícios no terceiro ano, no quê? No terceiro ano do médio, porque... Reinaldinho, beijo, querido. É, no terceiro ano do médio, porque minha mãe falou que só tinha que estudar. Só que eu precisava muito de um tempo de qualidade, um tempo para eu poder fazer as coisas que eu gostava, porque fica um saco. O cérebro não funciona. Ele dá um bug se você não tem um momento de diversão, um momento para você. E uma hora por dia é essencial ter um momento de fazer nada, né? Um momento do nada, um momento que vai jogar videogame, um momento que vai conversar com um amigo, um momento que vai namorar ou fazer qualquer outra coisa. É muito importante para o adolescente ter esse momento. E quando você faz, quando senta com o seu filho e faz uma semana extraordinária dessa, o Reinaldo tem uma semana extraordinária dessa, né? Porque isso aí você pode usar para você, você pode usar para o seu filho. Eu tenho a minha, o João tem a dele. E quanto mais a gente se organiza, a gente sabe mais ou menos o que a gente tem que fazer, óbvio que vai ter o dia que não vai ter... Ah, meu amor, querida! Óbvio que vai ter o dia que você não vai conseguir dar conta de alguma coisa, vai ter o imprevisto, que você não vai conseguir acabar as coisas naquele dia. Mas está tudo bem também. É só você... É só você não se cobrar, sabe? Não deu certo? No outro dia vai fazer de novo. Explica isso para o seu filho também, que é muito importante ele saber isso, para ele não se cobrar tanto. Não deu hoje para fazer a semana extraordinária? Não conseguiu hoje? Ah, hoje... Pô, não estava bem... Por exemplo, essa semana, o João tem inglês toda terça e quinta. Ele estava morrendo de sono, estava super cansado, estava meio de saco cheio, estava sem internet ontem direito, estava tendo que usar a internet do celular. Aí ele falou assim, pô, mãe... Nunca faltou, nunca falta. Pô, mãe, posso dormir? Eu já estava dormindo aqui. Falei, tudo bem. Hoje tudo bem. E está tudo bem. Hoje, quando eu vi, eu já estava lá assistindo a aula dele de inglês, porque ele estava precisando daquele dia de um momento para descansar. O João só tira nota boa no inglês, é super dedicado. Então, assim, por que um dia ele me pediu e eu não posso falar, tudo bem, filho, hoje você não vai fazer. E quanto mais a gente tem em nossa vida, quando a gente consegue fazer uma semana extraordinária como essa, a gente consegue fazer um... A gente saber o que a gente tem para fazer durante a semana, faz com que você fique mais calmo, organizado, saiba os horários, saiba o tempo, consiga se organizar melhor e fazer mais coisa. E com isso, e quando você faz junto com o seu filho, ele começa a ver que, pô, eu também tenho direito de escolha, pô, vou colocar isso aqui, vou colocar isso ali, e ele vai fazer isso de uma forma melhor e vai conseguir ter um melhor desempenho, né, fazendo as atividades. Então, isso aqui é uma dica tanto para os adolescentes, né, serve para a criança também, e serve para os adultos. Eu vou mostrar aqui mais uma vez para vocês darem uma olhadinha e, né, para ver mais ou menos como é feito, para vocês lembrarem depois na hora de fazer. Mas qualquer dúvida também, me manda uma mensagem que eu tiro dúvidas depois. Está vendo aqui, ó, os horários, né, está vendo que é como era... A nossa vida não começava muito tarde não, né, 5 e 20 da manhã. Então, está vendo, ó, e eu fiz com cores diferentes para poder, né, dar uma alegrada. Além de dar uma alegrada também, a gente consegue, ah, né, ficar melhorzinho, colorido, você, né, fica mais feliz que está fazendo aquela coisa, né, o que é obrigação, fica menos pior, e uma corzinha sempre faz bem. Bem, se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode escrever, tá, que eu vou, que eu vou, que eu vou falar. A outra coisa que eu queria falar, aí depois, com isso resolvido, né, com isso ok, a gente passa para uma outra etapa, que é o quê? É a organização do dia. Para que é bom ter uma organização do dia? Para a gente criar hábito. O nosso cérebro, ele demora mais ou menos 21 dias para criar hábito. E quando a gente faz, ajuda os nossos filhos a criarem hábitos, aquilo que parece ser uma coisa péssima, começa a ficar uma coisa melhor. Então, o hábito serve, tanto para estudar, quanto para fazer exercício, quanto para se divertir, para qualquer outra coisa. Quando você quer criar um hábito, tem uma forma de criar hábito. Como é que você cria um hábito? Você vai fazer alguma coisa, que seja o seu gatilho, que vai te lembrar daquilo que você tem que fazer, que é a ação, o hábito, aí você vai fazer o hábito e depois você vai ter uma recompensa. Então, por exemplo, eu adoro chocolate. Então, se eu quero, adoro chocolate, principalmente 70%. Então, por exemplo, eu vou fazer exercício, para exercício. Exercício eu adoro fazer, mas odeio começar. Para começar, para mim é um suplício, mas quando eu estou lá, eu estou a mais feliz do mundo e acaba a pessoa mais feliz da face da terra. Então, por exemplo, eu já deixo as minhas coisas organizadas, já sei mais ou menos a hora que eu tenho que fazer, então já deixa, você pode deixar a roupa, por exemplo, quem tem mais dificuldade, para mim é muito fácil pegar a roupa onde está e fazer, mas quem não tem, deixa a roupa já separadinha, que você vai ficar olhando para a cara daquela roupa ali. Depois, na hora você vai lembrar, vai colocar a roupa e fazer o exercício. Depois, aquele prazer que dá depois. Ou você pode comer um chocolatinho, 70%, e com o seu filho a mesma coisa, sabe? Por exemplo, para estudar, você vai pegar, ele já vai deixar tudo organizadinho, vai deixar o material já tudo organizado, a mesa toda organizada. Antônio Pedro, olha, aprende, eu estou ensinando para você, estou ensinando agora como se você organizasse o seu dia. Sua mãe já viu para te ajudar para organizar a semana. Então, vamos lá. Para você criar hábito de estudar. Já deixa a sua mesinha onde você estuda organizada antes, para você te dar gosto de chegar. Porque quando está aquela zona, aquela bagunça, ninguém tem vontade de sentar perto do computador para estudar hoje em dia, ainda mais hoje em dia online, né? Então, você já deixa tudo organizadinho para ficar melhor quando você olhar para a cara daquele computador que você tem que entrar. E aí, depois, você já vai direto, quando você colocar suas atividades da semana, do dia, alguma coisa que você goste muito. Então, tipo, provavelmente que você vai almoçar depois, quem estuda de manhã, né? Quem faz exercício de manhã. E aí, depois você almoça e depois você tem um tempo livre. Ou você vai jogar videogame um pouquinho, ou você vai fazer alguma outra atividade. Livre, te dá um beijo, porque toda vez, eu nunca dou beijo quando você entra. Oi, Jenny! Beijo para vocês todos, queridos. Então, aí você vai deixar tudo organizadinho, já pronto, tá? Tudo organizadinho, já pronto, para poder, é... para poder... Depois você vai... É que eu me perdi, desculpa, voltando, recapitulando. Deixa tudo organizado, a mesa para estudar, estuda, e depois, almoça e tenha um tempo livre. É o bônus, né? Que vai fazer... Você sempre faz aquilo, você sabe que depois que você acabar aquela atividade, vai ser muito legal para você, porque você sabe que vai ter uma coisa boa. e aquilo faz com que você volte para o loop do hábito, porque você tem que ter alguma coisa que tenha um gatilho que start, depois você faz a ação que o gatilho te ajudou a começar e depois você tem um prazer por conta daquilo. Para mim, exercício, quando eu acabo de fazer exercício, eu tenho um prazer tão grande, eu me sinto tão bem, eu sinto que eu não vou ficar gordinha, tudo mais, não sei o que, que para mim, isso faz uma diferença, é um valor para mim. Então, eu fico super feliz. quem gosta, por exemplo, estudar, que não é uma coisa que todo mundo ama, você começa, você vai e você começa a deixar tudo organizado, estuda e depois tem um tempo de lazer. É muito legal você fazer depois que acaba o estudo, você tem um momento de prazer, você vai almoçar com a família, agora que está todo mundo em casa, quem está em casa, ou então você, depois disso, dá uma descansada, joga um videogamezinho, dá uma relaxadinha e aí você consegue, depois você faz, aí você vai criando outros atos. Eu fiz aqui um modelo para mostrar para vocês, mais ou menos, de como organizar o dia. Isso aqui eu faço, não sei se está dando para ver direito, deixa eu colocar meio para cá por causa da luz, está claro, não sei se dá para ver, mas está, eu divido em manhã, tarde e noite normalmente. Aqui está assim, hoje, dia 24, isso eu faço no dia anterior para deixar tudo organizado já, aí põe café da manhã, escola, almoço, tarefas, inglês, jogar e ler. Eu dividi dessa forma, que é mais ou menos do jeito que eu gostaria de fazer para mim, se fosse eu estudando. O meu filho, por exemplo, ele gosta de acabar de almoçar, fica, é, pois é, mas eu não sei escrever a Raul de frente para trás. Mas a ideia, só para ter uma ideia, mais ou menos, de como eu divido, e eu deixo isso de frente para mim. Isso aqui, é só para ter uma noção, mais ou menos, sabe, Raul, de como eu divido, mais ou menos, um dia, para assim, vamos supor, o dia do Antônio Pedro. Pega, eu ponho bom dia, faço isso num dia anterior, para saber o que eu tenho para fazer no dia, óbvio que pode acontecer algum imprevisto, mas normalmente vou ticando, dando um check-in que eu já fiz. Já fiz isso, eu risco, já fiz isso, eu risco, me dá um alívio que eu já fiz aquela situação. E isso também, e, e, já sabe o que tem para fazer, já está mais ou menos organizado o dia, né? Então já sabe o que você pode estar fazendo, e o que você vai ter tempo para quê, naquele dia. É, isso é ótimo, que bom que ele faz isso diariamente. E é legal fazer antes de dormir, porque você já fica mais calmo, já relaxa, né, o adolescente, já relaxa o Antônio, por exemplo, para no outro dia ele já saber o que ele tem para fazer. E aí, normalmente eu ponho, o meu eu ponho em frente aqui da minha, do meu computador, né, que está aqui, vocês viram que o meu computador está ao contrário, disso aqui, fica em frente, eu faço isso aqui, minha senhora diz que eu tenho toque. Não tem toque não, Raul, você está certíssimo, isso é a melhor coisa que tem para se fazer, porque você tem um dia organizadíssimo, você vai organizar o seu dia, e você vai saber o que você tem para fazer. As pessoas organizadas, elas são menos ansiosas, menos estressadas, e aí você vai dando tique nas coisas, e o que não deu para fazer, obviamente, já dizia o meu pai uma vez para mim, já até contei isso em uma live, né, que você tem 10 coisas para fazer no seu dia. Você começa pelas mais importantes, se não deu tempo de fazer, é que ela não era tão importante assim. Então, deixa mais ou menos o seu dia, de forma que você vai fazendo as coisas, saiba o que é mais importante, pode até mudar de cor, o que é mais importante, o que é menos importante, não é verdade, o que é mais importante, o que é menos importante, e aí você vai dando check para fazer nas coisas. Paulo e Chicão, também isso é importante para advogado, principalmente a gente que tem prazo, né, para dando check nas coisas que a gente já fez, para saber se aquele prazo foi feito, se não foi feito, isso serve para todo mundo, isso não serve só para adolescente, mas adolescente, isso é maravilhoso, porque faz com que eles, né, tenham noção do que eles têm para fazer, e vai ver lá também, que eles têm o tempo deles de diversão, né, ah, quando eu acabar de fazer meu dever, eu vou poder jogar, quando eu acabar de fazer meu dever, eu vou poder ver Netflix, né, pois é, então você vai, vai se organizando de uma forma melhor, eu uso assim, dá para fazer no Excel, dá para fazer de outras, milhões de outras formas, quem sabe ele é o contrário, vai conseguir ver o que está aqui, quem não sabe, não vai, mas é isso que eu faço, você pode fazer isso em vários outros lugares, no computador, tem, tem aplicativos no celular, disso, vários, eu já tentei, mas para mim não funcionou, eu funciono no papel, acho que eu sou meio old school, né, sou meio velhinha, então eu acho que isso funciona para mim, melhor dessa forma, ah, já, então, já falamos, né, da, como fazer a semana extraordinária, no final vou recapitular, já falamos sobre como fazer o, né, o seu dia, né, um dia, né, seu bom dia, para mim, eu acho que eu chamo que é o meu bom dia, todo dia eu escrevo bom dia para mim, o dia anterior eu escrevo, o bom dia para mim mesmo, é, vende um quadradinho com os dias da semana também, sério, Oi Lulu, quer ver, eu tenho aqui também um planner, quer ver, isso aqui eu ganhei até da Lola, que eu comprei umas coisas na, de cabelo, e ganhei esse planner aqui também, que tem, que você faz daqui ao da semana, né, você pode organizar, a minha semana eu tenho todos os meus postos organizados, na semana o que que eu vou postar a cada dia, qual é o tema que eu vou estar postando, e isso já me facilita a vida, na hora que eu vou, né, fazer também a minha, eu tenho três tipos na verdade, eu tenho minha semana, eu tenho o meu, o meu, minha semana extraordinária, né, eu tenho o meu, o meu planejamento de postagem, que é esse aqui, que é nesse aqui, e tenho o meu dia, isso faz, antigamente eu não tinha tempo de nada, isso aí não pode não, não pode, Zé chinelão, na, aqui o que acontecia, você, eu, eu, eu era toda desorganizada, depois que eu passei a fazer isso, eu passei a ter, ver que meu dia rendia muito mais, porque todo mundo só tem 24 horas um dia, né, eu tenho 24 horas, vocês têm 24 horas, e quando você não, não se organiza, o seu dia passa, parece que tem menos horas, quanto mais organizado você está, melhor funciona, agora, né, por último, eu deixei o pulo do gato, que é como a gente faz combinados com nossos filhos, e a gente consegue dividir as tarefas, né, como é mais fácil dividir as tarefas, e também organizar melhor a vida, Chicão e Paulo, que estão falando besteira aí, você, bobeira, vocês, prestem atenção nisso agora, que é muito legal, pois é, mas provavelmente ele faz triste, faz porque está com medo, não faz porque entende, quando você consegue, fazer de uma forma, mais, é, democrática, né, diga-se, você consegue, que ele faça mais feliz, e você tem que brigar menos vezes, né, colocar de castigo e, e bater, né, que eu acho um absurdo, na verdade, bater, mas, colocar de castigo, também, ele só vai fazer porque ele vai, provavelmente ele vai estar te xingando de tudo que você imaginar na cabeça dele, e além disso, vai estar fazendo aquilo porque está com medo, não porque ele acha que aquilo está certo, aquilo está errado, quando você consegue fazer combinados com eles, eles fazem aquilo, porque eles entenderam que é uma necessidade, ou uma necessidade deles, ou uma necessidade da família, né, necessidade coletiva, quando a gente, o ser humano, ele precisa entender, ele precisa, é, super as necessidades deles, tanto você, quanto os pais, quanto as mães, quanto os filhos, todo mundo tem suas necessidades, e tem as necessidades coletivas, né, que são da família, então, assim, a melhor forma que você tem, para conseguir fazer combinados, é através, ou, de acordo, né, isso aí remete ao direito, né, ou acordo, entre os, os pais e o filho, e a filha, né, ou então, você faz o acordo, ou então, você faz o acordo, né, de forma coletiva, como que é isso? Você faz reuniões de família, então, eu vou explicar como eu faço, e como se faz combinados, entre pai e mãe, né, filho e mãe, e vou explicar como é que eu faço combinados, reuniões de família, que são maravilhosas, surtem super efeito, para mim, eu acho que, é uma das melhores coisas que tem, quem se dispõe a fazer, nunca disse que, nunca me disse o contrário, muito pelo contrário, todo mundo adorou, gostou muito de fazer, então assim, como é que você pode fazer combinados com seu filho? Como eu estava falando antes, todo mundo tem sua necessidade, né, todo mundo tem necessidade para ser atendida, eles têm as deles, nós temos as nossas, e como é que a gente faz, para poder atender as necessidades, de uma forma melhor? Renatinha, um beijo, meu amor, que saudade de você, combinado entre filho, todo relacionamento, ele é uma via de mão dupla, né, tem que funcionar, para ir, tem que para voltar, não adianta só o filho dar, e o pai nunca fazer por onde, e a mãe, e não adianta também só, o pai e a mãe fazer, e os filhos não, os filhos não, não contribuírem, então assim, o que eu faço normalmente com o João, né, e que me funciona muito bem, a gente senta, toda vez que precisa de alguma coisa, por exemplo, quando o quarto dele, estava uma bagunça, e ele estava deixando sempre a roupa no chão, e aí eu falei para ele, João, não dá mais para ser desse jeito, isso é uma necessidade da casa, da família, que seu quarto fique arrumado, que as roupas vão para o cesto, para lavar, como é que a gente pode resolver isso? E aí eu falei, olha, e aí eu falei, várias vezes, ele combinou comigo, várias vezes que ele ia colocar, e não estava cumprindo, então eu falei para ele, então João, olha o seguinte, vai ter o cantinho do sujo, toda roupa que você tem, que você está deixando largada, se no outro dia eu ver que ela continua lá, eu vou pegar, e vou colocar num canto, que ninguém vai poder lavar, nem eu, nem a faxineira, e ela vai ficar lá, até você querer colocar no cesto, quando você colocar no cesto, que é um combinado nosso, que você não está cumprindo, aí ela vai ser lavada, mas se ela não for para o cesto, ela vai para o cantinho do sujo, se você não tiver mais roupa para vestir, é uma escolha sua, mas, ela precisa ir para o cesto, e a gente combinou desse jeito, então, eu estou fazendo a minha parte dos combinados com você, e você não está fazendo a sua, aí, porque eu já tinha perguntado várias vezes, que forma que ele podia fazer isso, ele falou, não, pode deixar que eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer, e não fez, então, ficou esse combinado agora, depois que eu fiz esse combinado do cantinho do sujo, normalmente, a roupa está no cesto, outro, por exemplo, é, o combinado, que é outro combinado que a gente tem, que é um combinado de família, né, combinado, ele tira toda vez a mesa, do jantar e do almoço, então, é parte dele do combinado, a minha parte, é lavar louça, né, eu estou aqui na minha mãe, por enquanto, da minha mãe, é fazer a comida, então, cada um tem sua parte nos combinados, do almoço, do jantar, da alimentação, então, toda vez ele já sabe, acabou, ele tira a mesa, eu lavo a louça, a minha mãe, faz a comida, então, cada um tem sua função, por quê? Porque é uma necessidade da família, né, eu estou, nesse momento de pandemia, passando um tempo aqui na minha mãe, né, com ela, então, a gente fez esse combinado, e aí, só que esses combinados, as pessoas acham, ah, não, mas isso não vai funcionar, não funciona, normalmente funciona, agora, acontece o seguinte, nossos filhos, eles têm uma parte do cérebro, que é o córtex, pré-frontal, que é das melhores decisões, que não está formada completamente, então, nós precisamos ser o grilo falante dos nossos filhos, né, igual o do Pinóquio, que tinha o grilo falante, infelizmente ou infelizmente, né, se não o filho tinha nascido de chocadeira, não tinha nascido da gente, eles precisam ter apoio ainda, não é porque virou adolescente, está falando mais grosso, a menina está mais, já está com um corpinho de, mais de mulher, que ela não precisa do nosso auxílio, precisa muito, muito mesmo, e a gente vai ter que falar algumas vezes sim, até eles começarem a entender, criança tem que falar sempre, porque a criança não tem essa capacidade de assimilar, eles já têm mais capacidade de assimilar, e além disso, eles têm empatia, né, que coisa que criança não tem, eles entendem, eles colocam, conseguem se colocar no lugar do outro, então, quando eles colocam no lugar do outro, eles veem que a gente está precisando, agora, a gente precisa falar, não adianta que filho não nasce pronto, não adianta que ele não vá olhar assim, poxa vida, ai, vou arrumar essa cama, porque eu acho tão legal arrumar a cama, vai ficar salvo, meu amor, vai ficar salvo sim, tá, um beijo, Livinha, obrigada, então assim, a gente precisa falar algumas vezes, outra coisa que a gente pensa, que a gente fala assim, ah, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, quantas vezes você ensinou o seu filho a arrumar a cama dele, quantas vezes você chegou para ele, ensinou alguma coisa que você pede, ou você cobra dele fazer, né, é muito importante que a gente ensine, a gente pede muito, mas a gente faz pouco as vezes, a gente tem que ter autoconsciência disso também, autoresponsabilidade, porque várias vezes, a gente pede, para o nosso, pois é, mas é grilo falante que é para lembrar, né, mas tudo é a forma que a gente fala também, Flavinha, porque se a gente fala de uma forma impositiva, de uma forma mais crítica, né, julgadora, eles não vão atender de forma legal também, quando a gente fala assim, poxa, então, como é que eu costumo falar com o João, né, eu chego para ele e falo assim, e aí, cara, eu estou cumprindo, né, com as coisas que a gente combinou, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo outro, pois é, gritar não funciona, porque fecha o ouvido, e não consegue fazer mais nada, a parte de, o cérebro, quando a gente grita, a gente faz alguma coisa que não é, trava, e aí que a pessoa não consegue fazer as coisas, por exemplo, pode prestar atenção, se acontece alguma coisa, algum problema, alguém grita com você, se toma um susto, você não consegue fazer a atividade logo depois, como você gostaria, e o nosso cérebro trava, isso é neurocientífico, né, acabei de te dar isso agora, uma matéria, inclusive, na minha pós, trava o cérebro, você não tem capacidade, quando você é criticado, quando você recebe uma bronca, quando você recebe um esporro, você não consegue fazer a atividade depois, por isso que, por exemplo, em empresa, você não, quando você dá um feedback, para a pessoa ruim, negativo, a pessoa não consegue, a pessoa não consegue, dar continuidade, que ela estava fazendo, se for uma coisa analítica, ela não faz, não adianta, não consegue fazer bem, então, você gritar com o seu filho, você falar alto, você dar esporro, não vai conseguir, que ele faça a coisa do mesmo jeito, não vai, entendeu, então assim, mas Flavinha, Raul, que às vezes a minha mulher não aprende, não só as crianças, sim, mas o que acontece, Raul, é que nosso cérebro, ele tem uma coisa, que poucas pessoas sabem, que chama neuroplasticidade, o que é neuroplasticidade? É a capacidade que a gente tem, de aprender novos caminhos, fazer, fazer de outra forma, então, quem é desorganizado, pode virar uma pessoa organizada, quem grita, pode ser uma pessoa que aprenda a não gritar, eu acho ótimo que a Flavinha, está vendo minhas lives, assistindo o que eu falo, o que eu escrevo, o que eu escrevo, porque quem sabe, ela tem total capacidade, ela é super inteligente, tem total capacidade, de parar de gritar, e fazer da forma diferente, chega para o Antônio, fala, Antônio, a gente combinou isso, isso e aquilo, isso não está funcionando, o que você pode me dizer? Pergunta a ele, o que ele pode fazer, para cumprir aquilo, que vocês combinaram, né? Como é que ele pode fazer? É, mas Flavinha, que forma, por que a Lelê não está fazendo, né? Vê com ela, por que ela não está fazendo isso, por que ela, o que ela poderia fazer diferente, às vezes, é uma coisa que está incomodando muito a ela, você pode trocar, a coisa, trocar, aquilo às vezes, está fazendo mal a ela, então, troca, você faz uma função, ela faz outra, né? E está tudo bem, porque às vezes, a gente quer que tudo, que a gente, porque a gente é pai e mãe, a gente quer que tudo que a gente fale, os filhos têm que falar amém, só que não funciona assim, isso não existe mais, todo mundo tem necessidade, de ser aceito, todo mundo tem necessidade, que as suas necessidades, sejam atendidas, então, quando a gente faz de uma forma mais orgânica, quando a gente conversa, a gente pergunta, eu pergunto para o João toda hora, João, isso, roupa, é o clássico do João, eu falo, meu filho, o que a gente pode fazer para você cumprir isso, porque eu estou cumprindo, só está vindo, só está indo para o meu lado, só que eu já expliquei para ele, que a relação é vai e vem, de todo mundo, marido, mulher, amigo e amiga, filho, todo mundo, toda relação é relação vai e vem, não existe relação de um lado só, senão fica ruim, ninguém é feliz, só um que faz, e o outro só recebe, e aí, o outro também quer receber, como é que faz isso? Então, para que isso se resolva, principalmente para o Flavinho, para o Raul, que estão aqui falando, vou ensinar vocês a fazerem uma reunião de família, não é reunião de família que você chega, um critica o outro, te xinga o outro, fala isso, fala aquilo, é o seguinte, como é que a gente faz uma reunião de família? Reunião de família de disciplina positiva, não é reunião de família que você sempre começa a um gritar com o outro, é o seguinte, uma coisa, pode ser que você use, algum objeto, para ser a pessoa que vai começar falando, mas, pode ser que não, mas é o seguinte, vai deixar, pode ser, a reunião pode ser, semanal, quinzenal, mensal, tá, vocês escolhem, né, da necessidade da família, e aí, o que você vai fazer? Vai deixar um papelzinho, ou, é, tem que ter bolo, melhor ainda, porque comida deixa todo mundo mais feliz, né, eu, pelo menos, hoje teve bolo aqui, de cenoura, fiquei felizona, então, o que você faz? Você deixa uma folhinha, tipo essa daqui, ou pautado, assim, pauta, na geladeira, ou um lugar que todo mundo passe, com uma caneta, e todo mundo vai escrever a pauta, do que que é, Oi, Lili, querida, então, o que que a pessoa pode fazer? É, pois é, ótimo, e aí, você faz lá, uma listinha, né, deixa lá, todo mundo escreve o que que é, conversar, nessa reunião de família, então, vai falar, ah, arrumação da mesa, divisão das tarefas, viagem para abúsios, aniversário da Flávia, e aí, põe lá, qualquer assunto que vocês queiram conversar, e aí, vai chegar, vai depois resolver, quem vai começar falando, né, cada vez começa um, para nem sempre todo mundo começar, beijo, para cada um começar de uma vez, e aí, vai fazer o seguinte, vai pegar uma caneta, ou um papel, ou uma flor, o que vocês quiserem, e quem tiver com aquilo, objeto na mão, não precisa ter isso não, tá, mas isso faz com que, para a criança, isso funcione melhor, porque a criança sabe, que aquela é a vez de falar, e se não tiver com a caneta, não vai ter, não vai poder falar, né, tem que esperar a sua vez, então, mas numa família mais adulta, né, que os adolescentes, já tem adolescente, talvez não precise, ou precise mais ainda, né, depende, e aí, você vai pegar, a pessoa vai pegar, a, né, a caneta, ou o que você quiser, e vai começar a falar, primeiro, elogia, cada um da família, diz alguma coisa que é boa, em relação a aquela pessoa, isso faz o que? O seu cérebro já, dá uma relaxada, né, já fica feliz, um, e é bom que é um momento, de momento em família, e um momento que você vai estar elogiando o outro, né, falando alguma coisa boa, o que aquela pessoa fez, todo mundo tem coisa boa, não adianta me falar que não tem não, que todo mundo tem, marido, mulher, filho, todo mundo tem alguma coisa boa, e aí, disso, vai chegar, por exemplo, né, no meu caso, divisão de tarefas, eu vou chegar, eu vou falar, olha, né, aqui em casa, tô eu, na casa da minha mãe, tô eu, minha mãe, João, né, então sou eu que tô falando, vou falar, poxa, mãe, muito obrigada, né, eu adoro as suas comidas, tudo que você faz é muito gostoso, João, querido, você é muito carinhoso, eu gosto muito dos seus abraços, tudo mais, e aí, eu vou começar falando, bem, o meu tema, né, que eu tinha escrito lá, já na pauta, era divisão de tarefas, então, aqui a gente tem uma necessidade de família, que a casa fique arrumada, eu gosto que a casa fique arrumada, vocês gostam que a casa fique arrumada, né, ninguém gosta de morar numa bagunça, tem gente que gosta, mas, tipo, eu, por exemplo, não gosto, é uma necessidade minha, então, é, como a gente pode fazer, só que eu não posso fazer tudo sozinha, minha mãe não pode fazer tudo sozinha, nem o João pode fazer tudo sozinha, nós somos um time, né, uma família, então, pra gente ganhar o jogo, a gente tem que jogar junto, né, jogo assim, tem que ser junto, não tem jeito, e aí, o que você fala? Então, eu sugiro que a gente divida as tarefas, cada um fazendo o que mais gosta, por exemplo, o que a gente fez lá no, travou? Travou pra todo mundo? Voltou? Ou voltou? Voltou? Ah, tá bom. Então, como é que faz? Divisão das tarefas, então, aí eu vou falar, olha, eu prefiro lavar louça, eu gosto de lavar louça, não me incomoda em lavar louça, minha mãe, eu sei que detesto lavar louça, o João demora um ano limpando a louça lá, um copo, ele demora 30 anos, a água do mundo realmente fica muito chateada, quando o João não para de esfregar, obrigada, não para de esfregar o copo. Então, eu falei que eu fico lavando a louça, o João se ofereceu, né, que é muito mais fácil, quando o nosso filho se oferece a fazer alguma coisa, né, então, ele se ofereceu, para tirar a louça, porque daí ele faz com mais vontade, né, não é todo dia que ele vai amar, não é todo dia que ele vai gostar, oi dadá, não é todo dia que ele vai amar, não é todo dia que ele vai gostar de fazer aquilo, mas eu também, não é todo dia que eu estou com um saco de lavar louça, nem todo dia que minha mãe está com um saco de cozinhar, mas dividimos a tarefa dessa forma, né, cada um arruma a sua cama, cada um dá um jeito no quarto, né, então, cada um é responsável do seu próprio quarto, e aí, o que a gente faz? A gente vai dividindo, dividiu a tarefa desse jeito, e, até agora, está tudo bem, ninguém reclamou do meu serviço de lavar louça, ninguém reclamou do serviço do João de Tirameza, né, e é, pois é, água do planeta, eles têm que entender que a água é um, é finita, não é infinita, né, por mais que eles achem isso, água potável não é, e minha mãe, tem dia que ela está de saco cheio, quando ela está muito saco cheio, coitada, a gente pede comida, mas, normalmente, né, ou então usa a máquina de lavar louça, e aí, por aí vai, mas, dessa forma, é mais fácil que o João, ele entenda, primeiro, que ele precisa ajudar, porque ele faz parte da família, e, além disso, que é uma necessidade da família, né, uma necessidade geral, que as coisas sejam arrumadas de alguma forma, então, foi assim que a gente combinou, e, pode ser provável, e aí, cada um fala do negócio, outro dia eu fui falar, porque estavam deixando um milhão de copos, assim, perguntei, eu reuni os três, numa reunião de família, e cada um falou de uma coisa, eu falei, que, pô, se cada um podia lavar o próprio copo, porque eu achava um absurdo, ficava um trilhão de copos ali, se, pô, bebeu água, lava o copo e deixa escorrendo, o resto da louça toda eu lavo, mas, pô, um milhão de copos, e acaba quebrando o copo, e tudo mais, minha mãe falou que não queria, que ela não tinha saco de lavar toda vez copo, o João também resmungou, e aí eu fui voto vencido nesse caso, mas aí, né, fui voto vencido, por quê, né, foi dois a um, perdi dessa vez, mas, eu tive que ficar de boa, porque foi uma coisa que foi combinada em família, viagem, ah, pô, vamos combinar a viagem de não sei, não é só coisa chata, e além disso, o principal, não ter crítica, não ter julgamento, né, porque quando a gente fica com crítica, julgamento naquele momento, é que ele não é momento de brigar, não é momento de dar esporro, não é momento de arrumar confusão, não é, é um momento prazeroso em família, que vocês vão resolver as coisas em conjunto, né, tipo, democraticamente, vencer uma coisa é aquela, vai, vamos viajar para onde, ah, Itaipava ou Búzios, aí você faz lá, ah, ganhou Itaipava, quem ir para Búzios vai ter que respirar, que da próxima vai para Búzios, entendeu, e isso faz com que, primeiro, você tenha tempo de qualidade com seus filhos, vão poder conversar de vários assuntos, que você normalmente não tem tempo para conversar, né, e vai estar podendo, e vai, na hora de falar quando a pessoa não fizer, você vai poder falar, poxa, mas a gente combinou na reunião de família, aquilo a gente combinou, então, por que que não está sendo feito? Então, na próxima reunião de família, olha, então, preciso, a necessidade de família, então, quando for necessidade de uma pessoa só, poxa, o fulano de tal, pois é, mas, mas às vezes, mas tem gente que também não é obrigada a topar tudo o tempo inteiro, né, Flavinha, então, assim, tem vezes que a gente não está afim, e está tudo bem também, sim, mas, é, mas tem hora que, tem gente que não, mas, por exemplo, pode ser que o Raul, não, 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 não seja tudo bem o tempo inteiro, e está tudo bem, porque as pessoas são diferentes, né, uma coisa que é muito importante a gente entender, que as pessoas não têm que pensar igual a gente, os nossos filhos não têm que pensar igual a gente, não pensam igual a gente, e quando eles chegam na adolescência, eles, eles têm necessidade, inclusive, de mostrar que eles pensam diferente da gente, isso está tudo bem, porque ninguém tem que pensar igual a gente, né, a gente tem essa mania de querer que sempre as nossas necessidades sejam atendidas, e pronto, acabou, independente da do outro, mas o nosso direito começa, quando o outro termina, e vice-versa, então, às vezes, quando a gente consegue fazer uma reunião de família, para fazer os combinados que a gente está precisando na família, é muito melhor do que a gente fazer cobrança, porque quando a gente cobra, ninguém, quando a gente começa a cobrar, quando a gente começa a brigar, a gente começa a ter, obrigar a fazer alguma coisa, ninguém faz feliz, nosso filho muito menos, porque ele está numa época que ele está de autoafirmação, que ele está entendendo que ele é um ser no mundo, que ele faz parte daquele mundo, se você não dá a voz para ele, fica sempre tolindo, primeiro, ele vai ser uma pessoa assim no relacionamento dele afetivo, ele vai ser assim no relacionamento dele de trabalho, ele vai ser uma pessoa que nunca vai entender que merece respeito, que tem que ter respeito, ser respeitado pelo outro, ou então, ele vai ser uma pessoa que não vai respeitar ninguém, então, eu tenho certeza que não é isso que vocês querem do filho de vocês, e nós somos os exemplos deles, né, o que a gente fala, o que a gente faz, são o que eles, é espelho para eles, né, isso, não é uma coisa assim, é uma coisa científica, porque nós temos neurônio espelho, que o nosso neurônio, você pode estar parado, uma pessoa está jogando tênis, o nosso cérebro, se a gente está prestando atenção efetivamente naquilo, o nosso cérebro funciona praticamente igual a quem está jogando, então, se a gente faz uma coisa errada, os nossos filhos estão assimilando dessa forma, então, não adianta a gente ser, aquelas pessoas que, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço, nós somos seres simbólicos, a gente se comunica por ter uma linguagem, a gente não é só o que a gente fala, que as pessoas percebem, muito pouco o que a gente fala, muito mais o que a gente faz, as nossas ações falam mais pela gente, do que as nossas palavras, então, quando a gente tem ações boas, não adianta você querer, Flavinha, por exemplo, Flavinha é minha prima, não Flavinha Mota, que o Antônio Pedro, algum dia não grite com alguém ou com você, se você grita com ele, o respeito é mútuo, a gente tem, e você pode deixar, se um dia você, alguém gritar com você, se o Raul grita com você, do jeito que você grita com o Antônio Pedro, talvez você se sinta tão mal, e você vai perceber que gritar é uma coisa, que deixa o outro muito mal, um dos exercícios que tem em workshop, de disciplina positiva, que depois eu vou até passar, que eu vou abrir um workshop, você, quando tem um exercício, que é você, um adulto gritar, o outro adulto ficar abaixado, e o outro adulto ficar em pé, e esse adulto gritar, como grita com criança, ou com adolescente, olha, eu juro, eu acho que eu nunca me senti tão mal, na minha vida, depois de adulta, porque é uma sensação tão ruim, tão ruim, e é o que a gente faz com eles, agora, por que a gente desumaniza os nossos filhos, né, por que a gente acha que com um filho, a gente pode gritar, se a gente vê, um casal gritando com o outro na rua, a gente quer logo tentar ajudar, ou ver uma pessoa, né, um adulto gritando com um idoso, a gente quer logo tentar parar, e deixar, e apartar, ou batendo, e por que com nossos filhos, a gente acha, por que que a gente acha, que com nossos filhos, é legal, pode bater, pode gritar, por que que a gente desumaniza eles, ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de, de ser humilhado, ninguém gosta de, de ouvir grito, né, se a gente não gosta, por que que nosso filho tem que ouvir, e as pessoas, não funcionam bem com grito, não sei quem criou isso, no momento, ele pode até ficar com medo, porque ele é, ele é, ele é, inferior a você, de alguma forma, né, de, se sente inferiorizado, e aí ele vai fazer aquilo naquele momento, mas ele não vai deixar de fazer aquilo, reiterar das vezes, agora, quando você conversa, quando você faz combinado, quando você, né, mostra, o que que tem que ser feito, por que que tem que ser feito, com a necessidade daquilo, você vai ter, menos vezes que, intervir, muito, quando você grita, ele só vai fazer aquilo naquele momento, por medo, por aquado, por humilhado, não porque ele te ama, e acha que tá correto, que poxa, super entendi mãe, né, eu já até contei uma vez, que justamente, né, minha mãe gritava, minha mãe gritava muito comigo também, sabe, eu já fui uma pessoa, que já falei pro meu filho, quando ele era pequeno, pra ele engolir o choro, cara, quase morro hoje em dia, tipo uma outra máfia, né, uma outra vida, quando eu, quando eu falei isso, é absurdo, eu lembro até que uma senhora falou assim, que absurdo isso, e que absurdo mesmo, né, que, como é que você engole o seu sentimento, sentimento é pra você sentir, né, tanto bom, quanto não tão bom assim, quando a gente acolhe, e sente o nosso sentimento, que a gente consegue ser uma pessoa, mais livre, menos ansiosa, menos estressada, menos triste, menos depressiva, né, porque sentimento foi feito pra ser acolhido, pra ser entendido, né, acho que, acho que muitos dos nossos livros, são registros, sim, são, totalmente, mas a gente pode fazer diferente, qualquer um pode fazer diferente, né, tem uma frase de Xavier, que eu amo, que é o seguinte, ninguém pode fazer um novo começo, mas todo mundo pode fazer um novo fim, então, faça um novo fim, a partir de hoje, começa a fazer diferente com seu filho, no começo, pode ser que tenha até mais um estranhamento, ele não consiga, mas, porque ele tá acostumado a grito, ele tá acostumado a obedecer com palmada, com grito, mas quando ele começa a corresponder com o combinado, é muito mais simples, desde que eu passei a fazer isso na minha vida, pô, é muito mais simples, o João brinca, fala que, o jeito que eu falo, ele se corrói de culpa dentro dele, faz um drama brincando, né, mas não é, porque ele entende que se eu tô falando aquilo daquele jeito, se eu tô solicitando, mostrando a necessidade pra ele, e que aquilo é legal de ser feito, é que aquilo realmente funciona, sabe, e ele, ele, e ele me ouve muito melhor, porque ele, ele chega, ele chegava pra mim, e não entendia por que, eu fazia lá, a dita dele, batia, ficava revoltado, com certeza, porque quantas vezes você pode pensar, né, quantas vezes você xingou seu pai e sua mãe na cabeça, quando você apanhou, quando você ouviu o grito, quando você foi colocado de castigo, você só fez aquilo, porque, porque o seu pai e sua mãe, você tinha medo, eu tinha medo do meu pai, meu pai, sempre foi grande, com uma mão desse tamanho, quando ele me batia uma vez por ano, eu lembro uma vez, que eu até estava na casa da minha prima, era Natal, elas só, elas já eram mais velhas que eu, só queria usar vestido, ai Denise, querida, só queria usar vestido, e eu queria usar, só queria usar short, e eu, era um vestido todo cheio de frufru, elas eram 5, 7 anos mais velhas que eu, e eu não queria usar de jeito nenhum, meu pai me deu um tapa, que ficou um negócio gigante na minha perna, sabe, em vez de conversar, tal, não, e as vezes a gente está sem paciência, lembra da sua história, Flavinha, as vezes a gente está sem paciência, as vezes a gente está, né, e a gente acaba, pegando toda a raiva que a gente está dos outros, e desconta os nossos filhos, quando é justamente o contrário, o que que a Renatinha falou, eu tento conversar, mas depois da 13ª vez pedindo, começa a gritar, daí elas fazem, mas Renatinha, por que que você, as vezes, não ouve, tenta ouvi-las, pergunta por que que elas não estão fazendo isso, mostra a necessidade real, senta com elas, porque as vezes a gente nem ensina, o que a gente tem que fazer, as vezes a gente não ouve, normalmente a gente não ouve a necessidade deles, né, a gente não ouve a necessidade que estava acontecendo, ninguém merece apanhar, Chicão, ninguém merece apanhar, nem você, nem eu, nem ninguém, nem muito menos nossos filhos, e aí o que acontece, é, essa da blusa preta eu não lembro, depois tu me conta, o que acontece, é, eles aprendem, depois para a vida deles, que se a pessoa que eles mais amam, que eles entendem que mais amam eles, podem bater e humilhar, eles entendem que é legal, ter relacionamento abusivo, em que o cara ou a mulher vão bater, vão humilhar, vão tratar mal, e no trabalho também, na vida profissional, eles sempre vão se achar inferiores, então a gente acha que isso não tem, ah, mas eu apanhei, estou bem, estou agora super bem, não está não, você tem um monte de problema, deve dormir mal, ser estressado, é, comer além da conta, é, sabe, um monte de coisa que você tem aí, não é porque, isso mesmo, Antônio Pedro, sua mãe não vai mais bater em você, eu tenho certeza absoluta que agora ela vai passar a conversar, e tenho certeza que você também vai passar a entender, e cumprir melhor os combinados, né, é, e que tem um monte de trauma aí, que você fica falando que não tem, e no fundo, no fundo você tem, então assim, duvido que todo mundo é incólume, todo mundo é ok, oi Andrew, meu amor, meu professor de yoga preferido, que bom você está aqui, é impossível, que uma pessoa, sabe, que apanhou muito, que ouviu muito grito, que não tem algum tipo, de, quase não é nunca, que você não tem algum tipo de, sabe, fica alguma forma de trauma, alguma forma de sentimento ruim, sabe, pois é, esse pente é zona péssima, então, né, para a gente criar essa consciência, que cara, essas reuniões de família, são ótimas, combinadas, são maravilhosas, sabe, super funcionam, não esqueçam disso, é muito bom, e estou dizendo que funciona, que funciona comigo, não é que meu filho é perfeito não, meu filho faz um monte de coisa, que não é nem um pouco legal, agora ele estava gritando, que nem um louco, eu estava tendo para o João, pelo amor de Deus, grita menos meu filho no jogo, que a mamãe vai fazer live, então as pessoas vão achar que aqui, né, e ele grita, 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 mas ele está extravasando, e está tudo bem também, sabe, só que agora eu falei, por favor, agora ele está tomando banho, hoje está sem água aqui, mas meu filho, você já sofreu, mas vai passar, que tudo vai ficar bem, e também vai ficar ótimo a vida, né, e para finalizar, que está acabando, né, já falei para caramba aqui, recapitulando, né, quando a gente se organiza, o nosso dia parece que tem muito mais do que as 24 horas, a gente consegue fazer muito mais coisa, quem é organizado, né, você pode falar, ah, mas eu sou desorganizado, você pode ficar organizado, ninguém é uma coisa só, ninguém tem rótulo, rótulo é para produto, né, para shampoo, para, pois é, mas você pode fazer diferente com o Nuno, Chicão, não pode, não precisa fazer igual, entendeu, então assim, entenda que quando você se organiza, você fica menos ansioso, você tem mais tempo para fazer as coisas, lembra que as 24 horas suas são as mesmas das minhas, e dá tempo de fazer tudo, o João, vocês podem, mostrei para vocês aqui, vou mostrar de novo, para quem não viu, né, que você consegue dar conta das coisas, quando você se organiza, ah lá, fazer a semana extraordinária, com cada horáriozinho, é importante ter cada horáriozinho, para cada coisa, e você saber realmente, o que que você tem para fazer, é muito importante, muito importante, além disso, fazer o seu, a sua programação diária, Raul, você organiza em sua casa, faz todo mundo fazer organização diária, para ver como isso funciona, como isso faz bem, porque as vezes a gente acha, ah, mas só funciona com ela, porque eu não, eu era a pessoa mais organizada desse mundo, eu era a pessoa que não sabia nem que planeta eu estava, e hoje em dia, eu consigo ter tudo organizadinho, ah, obrigada, Raul, isso faz muita diferença, organiza seu dia, eu sei que vai ficar ao contrário, ih, não sei onde, ah, aqui, eu sei que vai ficar ao contrário, mas, faz o seu diazinho, vai ticando, porque a sensação de ter feito as coisas também, dá um alívio, poxa, eu consegui fazer isso, poxa, esse dia quase consegui fazer tudo, poxa, esse dia não deu, mas, aconteceu, e seja, ter compaixão consigo mesmo, sabe, quando eu não conseguir, anota para outro dia, e está tudo bem, sabe, outra coisa que eu queria falar, e as reuniões de família são muito importantes, depois me conta se funcionou, mas eu tenho certeza, que vai funcionar, chicão, depois me conta, o que o Nuno achou disso, é, Paulo, com a família também, me conta lá, as crianças, como é que foi, tá, e todo mundo que está assistindo também, eu queria contar uma coisa aqui, que está quase acabando, vou contar rápido, é, hoje, agora, depois da live, eu vou lançar uma, um sorteio, né, para, para uma, para uma sessão de mentoria, de paz comigo, né, de coaching comigo, uma sessão, onde eu vou estar tirando todas as dúvidas, eu vou estar esclarecendo um monte de coisa, então, obrigada, meu amor, obrigada a todo mundo que está aqui, então, depois, vai ter que marcar, duas pessoas, na, no, 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 né, nos comentários, e aí, na quarta-feira que vem, eu vou estar sorteando, quem vai ganhar uma sessão de mentoria online comigo, tá bom? Muito obrigada, para todo mundo que assistiu,